Oi, minha gente, voltei! Essa pessoa aqui, destruída, voltou, tá bom? Já recebi tanta mensagem de vocês, Mari, volta, 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 agora eu gostei, porque vocês sentiram falta, agora eu senti. Minha gente, Caruaru chegou o calor, minha gente, tô aqui, ó, já tirei tudo, a roupa, cheguei de viagem, só fiz chegar, a bagunça tá daquele jeito. As coisas que eu trouxe tá tudo ali no chão, mas eu vou ajeitar daqui a pouco. Mas as primeiras coisas que eu vim fazer já foi atender, né, porque eu passei três dias lá, fui pra minha cidade. Minha gente, eu precisava descansar, eu tava com o psicológico abalado, então eu fui descansar. Voltei, graças a Deus, e agora pegar pesado aqui pra gente dar conta. E eu tô muito feliz, já venho adiantar vocês, né, eu tô muito feliz. Gente, vocês acreditam, semana passada a gente não postou o catálogo, porque a gente ainda tava vendendo com o catálogo da outra semana, não tavam dando conta. Muitos clientes ficaram sem conseguir fazer pedido, principalmente excursões. Tô sempre falando, gente, quem vai fazer excursões, o melhor dia é hoje, segunda-feira e terça. De sexta, né, que a gente já começa a pegar, a partir de sexta, aí sexta, segunda e terça. Quarto, já não tenho mais mercadoria. Aí tá bem complicado, então vocês que querem fazer pedido, antecipem pra não correr o risco de ficar sem mercadoria, viu, gente? E é isso, gente, toma uma correria, já dá pra vocês saberem, né? Por isso que eu não apareci um monte de coisa pra resolver, coisa pessoal, não sei se sabe, parece que minha vida é daquele jeito. Parece que eu tenho que aguentar porrada toda hora da vida, que ela quer me derrubar, mas ela não vai, não. Né, graças a Deus, a gente tem que se manter. Tô aqui, eu vou mostrar já pra vocês o tanto de vestido que tem ali. Eu cheguei, já fui na costureira. Gente, já acabou o tecido que a gente tinha, já fizeram tudo, aí já tô aqui correndo atrás pra comprar tecido, pra ir buscar tecido. Pra levar os pedidos lá no, na, do correio, porque eu vou, hoje eu vou enviar todo o resto que tem aqui, correio, pra gente começar já dessa semana. Aí semana passada também eu não peguei, porque a gente tava pegando muito pedido e não tava dando, minha gente, não tava dando. Quando chegava o monte de vestido, a gente colocava nos pedidos, já era. E aí eu falei, não, vou pegar menos pedido essa semana, porque a gente não tá dando conta pra me organizar. Aí essa semana a gente tá se organizando, fazendo mais quantidade de vestido, pra dar certo, né? E é isso, é cansativo, nem eu não sei, daqui a pouco eu vou, ainda preciso almoçar, dar organizado na casa, muita coisa, mas vai dar certo. Pelo menos voltei, já comecei a gravar vídeo aqui pra vocês, pra vocês não ficarem sem vídeo, vocês estavam com saudade e eu também estava, viu? Aí, já tô aqui, minha gente, já tá de noite, ó, vocês, tá praticamente de noite. Já tô indo levar aqui esse monte de pacotes lá no correio, ó, ver se vocês conseguem ver. Tô indo lá agora e ainda ficou metade ainda pra amanhã, minha gente, não consegui fazer tudo, mas já chegou os vestidos, já coloquei os que faltavam aqui, aí tô levando. Quando voltar, vou terminar de tirar... Ai, meu Deus, como eu tô horrível. Vou terminar de tirar os pelinhos, né, as linhas e finalizar os outros pacotes. Aí vou passar ferro nos vestidos e vou fazer foto hoje também, pra sair a nossa coleção de segunda. E, gente, já comprei mais tecido, depois quando eu for lá eu mostro pra vocês, vocês não estão entendendo como tá lindas as estafas. Depois eu mostro pra vocês. Bom dia, já tô por aqui, gente. Já tô aqui de novo no correio, vou pegar vestidos, é... nas costureiras. Vou... Gente, vocês têm noção dos tecidos que eu tô comprando, vou passar lá, vou mostrar os tecidos que já chegou e depois eu mostro o que eu comprei que vai chegar. Vocês estão entendendo? Não, peraí, peraí. E ainda é mais caro o tecido, vocês acreditam? Porque é um vescolinho que ele tem uns detalhes, assim, de brilho. Vocês não estão entendendo. É muito caro, gente, mas... Aí os vestidos vão ter que aumentar um realzinho cada, tá? Mas tá lindo, vocês vão amar. Ó, como eu tava falando pra vocês, já tô aqui com dois pacotes de novo pra levar lá no correio. Tem quatro pacotes aqui, mais um na frente, ó. E aquele de jade log. E bora simbora, né? Trabalhar. Aproveitar que eu tô indo aqui na costureira. Deixa eu mostrar as estampas pra vocês, que eu tô levando um corte aqui pra uma costureira. Vou ver se eu consigo mostrar. Acho que eu vou conseguir, peraí. Deixa eu ajeitar o carro. Gente, olha as estampas que tá saindo essa semana. Olha o vescolinho. Melhor que existe, como eu falei pra vocês. E essa aqui nem é a vescolinho que eu tô falando pra vocês, que eu comprei, que é com detalhe de brilho. Vai chegar. Mas olha isso aqui. Essa é dessa semana. Olha esse azul, que maravilhoso. Bem neutro. Olha o preto, gente. Eu me apaixonei por esse preto. Olha o preto, bem neutro. Sem nada de tão, né? Aí tem o bege. Olha que lindo. As estampas estão muito maravilhosas. Olha esse rosa, minha gente. Olha esse vescolinho de qualidade aqui, ó. Só vendemos assim. Coisa top. Aí esses daqui já estão indo pra uma costureira. Aí no caso são essas quatro estampas que tem aqui. Quatro estampas. O azul, o bege, o preto e o rosa. E aqui é só um corte, só um modelo que vai sair, minha gente. Vocês acreditam? Tô finalizando ainda. Esqueci meu óculos em casa, pensa. Tô finalizando. Tô indo agora, já fui numa costureira. Ah, o porta-malas tá cheio. Chegar em casa eu mostro pra vocês. Tem gente, já tem tanto vestido lá pra arrumar. E eu tô louca pra arrumar alguém. Assim que eu estiver morando sozinha, vou arrumar alguém pra me ajudar a embalar, a tirar pelo, essas coisas. Gente, o calor tá de matar. Vocês não tão entendendo, não. Cara, o aru tá daquele jeito. Então é isso. Aí, chegando em casa eu mostro pra vocês. Tô indo lá, vai esse corte na costureira. Já vou pegar outras peças que tá com ela. E volto pra casa. Não, volto pra casa não. Vou no correio. Só que como vai ser meio dia, acho que nem vai dar tempo de ir no correio. Só mais tarde. Aí eu vou ver aqui com a menina se eu consigo entregar. Mas, com a menina, daqui a pouco eu falo com vocês. Assim, gente. Vim aqui, ó. Na galpão dos correios. Fica aqui no centro industrial, ó. Vou deixar mais pacotes que eu deixei ontem. Vou deixar o restante hoje. Chegar em casa já vou começar a organizar os próximos. Eu só tive que ir trazendo as trouxas. Esqueci de levar a sacola. Aí só levei uma. Aí olha só se a sacola tá cheia de vestido. Aqui tem 150 vestidos. Nesses três aqui que eu vou organizar. Se vocês olharem o meu estoque. Olha como tá. Vestido aqui pra tirar linha. Aqui pra tirar linha. A linha já separada pra fazer foto. Pra tirar linha também. E o resto tá tudo já separado, embalado dentro dessa sacola preta. Aqui tem mais esses pra tirar linha. Tem essa sacola. E tem essa sacola cheia aqui embaixo. Tudo pra tirar linha. Eu não tô conseguindo dar conta pra vocês terem noção. Deixa já eu mostrar esse modelinho aqui. No viscolinho. Olha que lindo que ele é. Perfeito, perfeito. Esse aí tá de 49 reais, tá? Olha que lindo. Muito bonito, né? E agora tá chegando o verão, viu gente? Isso aqui, ó. O pessoal ama. Gente, e a grande novidade é esse macaquinho aqui. Que ele é todo no linho. Como vocês estão vendo. Ele já vem com bojo, tá? E ele é todo no linhão. Que é um linho. Olha só a qualidade dessa peça. Gente, muito maravilhoso. Ele é bem soltinho aqui na parte de baixo. Olha isso. Vocês sabem que eu não sou muito de fazer provador porque meu corpo não ajuda, né, minha gente? Mas ele é muito lindinho. Olha só. Ele é super bem. Gente, e o melhor? 25 reais. Sério. 25 reais. Qualquer macaquinho. É... Perfeito, né? 25 reais. Qualquer peça. Quer dizer, qualquer peça não, né? Porque tem outra cor. Então, qualquer uma das duas cores vai ficar o mesmo valor. Olha isso aqui. Ele é muito bonitinho. Pena que meu corpo não ajuda. Olha só. Um dos nossos modelinhos agora passa a ser 49 reais. Olha como ele é lindo. Esse aqui veste até o 44. Ele tá até folgadinho pra mim. Olha como ele é lindo. Tem a... Babado na manga, né? E olha só que lindo. Tem bastante tecido na parte de baixo também. Vamos ter ele também assim, ó. Nossa última semana desse modelo. Quem quiser comprar já aproveita porque vai ser a última... Por enquanto, né? Depois a gente vai lançar coleção sim, coleção não. Esse daqui. Olha que lindo. Aí a gente tem ele estampado e liso. Eu vou mostrar o estampado. Deixa eu mostrar ele no estampado agora. Olha que coisa mais linda que tá. Olha isso. Maravilhoso. Perfeito. 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 Vou mostrar essa outra estampa. Olha que coisa mais linda que tá. Minha gente, esse modelo veste muito bem. É impressionante. É dos nossos queridinhos. Veste muito, muito bem. Vou mostrar mais um modelinho. Agora esse aqui é recorde de vendas. Esse daqui, gente, é de R$49,00, tá? A gente mudou o valor, como eu tava explicando pra vocês. A gente tá com tecido muito top. Tudo essas coisas, né? Cochureira mãe toda, tecido mãe todo tudo. Então, R$49,00. E olha que graça, gente. Muito, muito lindo ele. A gente vende muito esse modelinho. E ele também. Super fresquinho agora pro verão. Manguinha, né? Decotezinho e tal. E perfeito. Vou mostrar assim pra vocês conseguirem enxergar bem como esse conjunto veste surreal, gente. É cropped com a saia, né? Que o pessoal pode tá revendendo a saia e o cropped separadamente também, caso não queira vender o conjunto. Mas a gente trabalha com ele conjunto, tá? Olha que coisa mais linda. Veste muito bem. Assim é melhor pra mostrar um modelo pra vocês. Olha esse aqui, todo soltinho. Ó, perfeito. Lindo, lindo, lindo. De R$48,00 no nosso atacado. Mais um modelinho. Olha que lindo esse. Pro verão maravilhoso. As estampas estão muito lindas. E olha isso aqui. Deixa eu já mostrar esse modelo que ele é plus size, viu? Ele veste do 44 até o tamanho 50. Ele estica bastante. Olha essa estampa, minha gente. Vou mostrar de longe pra vocês dele. Completinho. Olha isso. Ele é muito, muito lindo. Tá aqui um modelinho que eu amo, ó. Medizinho, pra baixo do joelho. Aí eu tô mostrando ele liso pra vocês no pescolinho. A gente vai ter ele liso. É meio que batinho. Mas tem um elástico na cintura. E olha, lindo. Atrás com elastec também. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Tô aqui daquele jeito, detonada. Acordei e já vim pra cá. Vocês acreditam? Eu consegui tirar um pouco dos vestidos. Consegui fazer muito hoje. Já tô organizando. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha só. Já tem muita sacola no meu estoque. Tá ficando cheio, ó. Graças a Deus. Pra a gente agilizar no envio, né? Aí esses outros ainda faltam. Aqui é tudo pra embalar. Já tô embalando alguns. Gente, vai sair promoção. Porque dessas peças aqui, ó. Que eram de 50 reais. Eu vou colocar promoção lá no site. De 50 reais por apenas 45. Vou liberar nos grupos e também no site. Aí pra vocês verem. Olha o tanto de vestido que tem. Que eu tô organizando. Aqui tá uma bagunça. Porque eu já teria um monte de vestido. Olha só. Tem tudo isso. E ainda tem mais essas duas sacolas de vestido. Tudo pra tirar peso. Vocês acreditam? Gente, como eu não consegui gravar todos os modelos. Quando eu tava fazendo foto. Porque tava muito corrido. Aí eu deixei as fotos. Não fiz o vídeo. Mas deixei as fotos de todos os modelos. Pra vocês verem, tá? Minha gente. Como vocês estão com muita saudade, né? De ver os vídeos. Eu vou postar esse bem rapidinho. Foi bem... Mas acredito que semana que vem tem muita mudança. Eu vou mudar. Então eu vou ter mais um espaço novo aqui pro atacado. E também pra morar. Vou ficar só. E tenho certeza que vai dar tudo certo. E aí vocês já sabem que eu vou gravar tudo. Então é isso. Não deixe de dar like no vídeo. Se inscreve no canal. E é isso, gente. O que eu posso falar pra vocês nesse finalzinho de vídeo que eu sempre falo. É que mesmo quando as coisas estiverem bem difíceis, sabe? Se mantenham de joelho primeiramente. E de pé. Cabeça erguida. E coloquem na cabeça que vai dar certo. Que não vai ser um momento difícil que vai parar vocês. E é só isso que eu posso falar. Porque realmente é o que eu faço. Diariamente. Né? E não é fácil pra mim nem pra vocês. Eu tenho certeza que às vezes a gente enfrenta coisas que achamos que não vai conseguir passar. Mas a gente consegue sim, tá? Não desistam. Não desistam. Não desistam. Não desistam. Não desistam.